Tô linda Oi amor, tô linda, me encontro no nome a Deus Sou eu mesma Serei eu mesma Quero ir pra hora do é hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Ah, ficou fácil levantar agora Como que tá esse coração antes de entrar? Não, não fica fazendo essas perguntas Eu já fico errosa, nem conversa Eu não vou ficar falando não Vou pensar em outras coisas pra não chorar Chorar? Não vou chorar Eu só não chora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. A CIDADE NO BRASIL Assim como eu, cada uma das pessoas que está aqui hoje foi escolhida com muito cuidado, com muito carinho para participar desse momento tão especial que vai mudar para sempre a história de vocês. Vai marcar a história de vocês. E foi no 12 de outubro que lindinho e lindinha viraram um casal para valer. E quando vocês se deram conta vocês já estavam planejando o futuro juntos. O ideal, o amor que os une e que os fez estar aqui hoje celebrando este matrimônio começou lá na história de vocês que vocês sabem busque cultivá-lo todos os dias. Então, não deixe os vossos corações pedrificar seja por quaisquer que for a realidade mas busque sempre aquilo que os ajude manter um coração de carne. Renata e Marcel vocês têm consciência da importância deste passo que vocês estão dando que sem dúvida é abençoado por Deus mas que vocês precisam permanecer na caminhada que vinham juntos, unidos para que tudo continue dando certo. Marcel, Renata viestes aqui para unir-vos em matrimônio por isso eu vos pergunto perante a igreja é de livre e espontânea vontade que fazem isso? Sim. Sim. Bom, é isso aí pessoal é isso aí eu sou o noivo tá querendo bis mas não vou dar esse prazer não não, não, não é só uma vez só uma vez agradecemos de coração fizemos essa festa com todo amor e carinho nos mínimos detalhes do jeito que a gente achou que fosse encantar todo mundo encantar todos vocês o lugar é lindo, maravilhoso então aproveitem bastante usufruam e vamos nos divertir I'm moving down I need your loving I'm loving I need it now When I'm without I'm assuming You got me back I'm banging I'm on my knees I wanna be needed Your love Just wanna be deep In your love It's when you went Your way Ooh baby Cause I really don't care Where you are Just wanna be there Where you are Ain't gotta get Only the taste Sugar Yes please Won't you come And put it down on me Right here Cause I need Love a little sympathy Yeah you show me good love And make it alright Need a little sweetness In my life In my life Sugar Yes please Won't you come And put it down on me My broken pieces You pick them up Don't leave me hanging And hanging Can be me sometimes When I'm without you I'm insecure You are the one thing The one thing I'm living for I don't wanna be needing Your love Just wanna be deep In your love Just wanna be on your way Ooh baby Cause I really don't care Where you are I don't know Where you are There's no one thing to take Your sugar Yes please Won't you come And put it down on me Cause I need Cause I need Cause I need Little love And little sympathy Can you show me good love And make it alright Leave a little sweetness In my life Sugar Yes please Won't you come And put it down on me I want me to stop Been broke Competing down Tasted dirt As I hit the ground You were there Easy through it all Acredito que o nosso amor É de alma De outras vidas Pois somente com este pensamento Eu consigo entender O quanto nosso amor Nos completa E o quanto precisamos Um do outro Talvez eu mais de você Until you're waiting on Waiting on I'm getting straight Until you're waiting on I'm getting straight Until you're waiting on Ao longo desses nove anos Você me ensinou silenciosamente A ser um homem melhor Com seu jeito de superar os obstáculos Você me ensinou algo importantíssimo Sabe o que é? Que não importa o quão difícil Sejam os nossos objetivos Tudo depende única e exclusivamente De nós para atingi-los Eu não consigo imaginar uma vida A minha vida sem você I'm getting like all memories Inside you're waiting on Waiting on I'm heading straight into your waiting on I'm heading straight into your waiting on I'm heading straight into your waiting on I'm heading to your waiting on I'll change everything for you Give you my hand and hold the truth There's just one thing that I need Te farei o homem mais feliz do mundo Que continuarei movimentando sua vida Com as minhas maluquices Mas acima de tudo Que farei o possível e o impossível Para que nossa vida e história Seja leve e doce Assim como você é I need you waiting on 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 I'm heading straight into your 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 waiting on para te ver sorrindo e continuarei fazendo até que o Papai do Céu nos permite. De tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento e ao seu louvor e disparramar meu pranto e rir meu riso e chorar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, mais tarde quando me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, que sabe a solidão, o fim de quem ama, que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal o posto que a chama, mas que seja eterno enquanto dure. Agora vocês podem se beijar. Pode beijar sua esposa, Marcel. Aplausos 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 Obrigado.